Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando. E você vai acompanhar como foi a comemoração do Dia Internacional do Idoso e muito mais. Fique com a gente! Música Cidade eleita como a número 1 pela melhor idade, Santos conta com mais de 80 mil habitantes com mais de 60 anos, segundo dados do IBGE. E para comemorar o Dia Internacional do Idoso, foi promovida no dia 1º de outubro, a segunda-feira Santos Sênior. A iniciativa da Coordenadoria do Idoso da Prefeitura, em parceria com a Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da UAB Santos, contou com palestras e prestação de serviços com temas de interesse aos maiores de 60 anos. Além das palestras, os idosos participaram de um circuito de atividades físicas e aula de dança. Também acompanharam o Coral dos Atletas Veteranos da Secretaria de Esportes de Santos e do Grupo Vibra Vida. E fizeram aula de yoga. Confira na matéria como foi o evento. Música 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 Qual a importância da união, do trabalho da comissão, da UAB em eventos como esse, nessa iniciativa de hoje? Extremamente importante e gratificante prestigiar o Dia Internacional do Idoso na cidade de Santos, que é reconhecida como uma cidade de referência, a melhor local do Brasil para se viver, não que se refere a idoso. E a UAB Santos faz, por meio da comissão do idoso, um trabalho de conscientização, de valorização do idoso. Hoje promovendo diversos eventos, juntamente com a coordenadoria da comissão do idoso da Prefeitura Municipal de Santos e mais uma parceria que a UAB Santos faz com a municipalidade, em respeito ao idoso, em respeito ao cidadão, trazendo dignidade ao dia a dia de cada idoso que vive na cidade de Santos. Bom, os idosos estão muito animados e, doutora Thelma, conta pra gente um pouquinho. A comissão do idoso é uma das mais atuantes dentro da UAB. Quais são as iniciativas? Como que vocês buscam? O que vocês vão falar? Qual vai ser o tema? Qual vai ser o evento? Bom dia a todas e todos. Nós estamos, na comissão do idoso, nós temos várias atividades. Dentre elas, o plantão do idoso, que é realizado toda segunda, segunda-feira do mês, das 11 ao meio-dia. É um plantão gratuito de orientação à população idosa. Nós damos orientação. Nós não atendemos com orientações, com trabalhos jurídicos, com demanda jurídica. Não. E cinco orientações. Então, nós orientamos ir na delegacia do idoso, caso tenha alguma violação de direito, a promotoria de justiça, às vezes ao poupa-tempo. Então, são orientações jurídicas. Nós temos também reuniões, uma vez por mês, que é aberta à população. O nosso presidente e a diretoria nos permitiram abrir a comissão à sociedade, não só aos advogados. Então, na nossa comissão dos direitos da pessoa idosa, ela é uma comissão que 60% é da sociedade e do idoso. Então, eles vão, eles reivindicam, eles dão ideias. Então, é uma comissão que é híbrida e ela é muito animada, como você pode perceber. Hoje, nós teremos um dia, assim, repleto de palestras. São palestras, palestras para orientação, palestras explicativas para trazer informação aos idosos, porque eles têm muita necessidade de informação. Porque a população, por mais que a gente fale hoje de internet, fale de televisão, muitos idosos não têm esse acesso. E por falar no idoso e em palestra, eles vivem sofrendo fraudes. A gente vê na mídia, isso é muito importante. Você vai falar um pouquinho sobre isso, da importância e do que eles podem fazer para evitar esse tipo de coisa? Exatamente. Nós vamos falar um pouco das fraudes contra idosos, que são fraudes do pecúlio, fraudes do bilhete premiado, fraudes do INSS. Nós vamos trazer alertas. Como eu falei para eles, não é uma palestra, é um bate-papo e é um alerta a eles. E nós também fizemos, junto ao AB Santos, na verdade, a comissão fez um livrinho com telefones úteis, para facilitar aos idosos, que será distribuído durante a palestra, para facilitar aos idosos com os endereços úteis de Santos. Então, para eles terem acesso mais fácil e rápido em caso de algum problema aqui, para eles, perante um fraudador, um estelionatário, e sempre de portas abertas, a comissão e a UAB Santos, para estarem trazendo orientações para eles, no que eles precisarem, de forma gratuita. O idoso muitas vezes se sente perdido, então aqui ele acaba tendo um acolhimento, um redirecionamento, uma informação do que procurar, de quem pode ajudar. Eu estou encantada com esse espaço, com a energia desses idosos, e tenho certeza que isso que vocês estão plantando aqui vai muito e muito adiante, hein? Quer deixar uma mensagem para os idosos? É verdade, o idoso é fundamental como exemplo de vida, como referência aos mais jovens, para que se espelhem no exemplo de vida que eles foram, e que sempre tem o início, o meio e o fim, e o fim com dignidade a tudo o que nós queremos. Que as pessoas idosas tenham carinho, respeito e sejam acolhidas pela sociedade, e tenham sua independência, sua autonomia, suas vontades respeitadas, e curtam demais a vida. E hoje o exemplo aqui no Dia Internacional do Idoso foi isso, seis horas da manhã já estavam dançando, para você terem uma ideia. E tem mais programas de dança, de prevenção, e de cuidados aos idosos, cuidados específicos aos idosos. Então, parabéns a todos os idosos que chegaram na melhor idade, com saúde e com essa sinergia toda. É uma... estou impressionada, eu falei que esses idosos têm mais energia que eu, então, parabéns, continuo com esse trabalho lindo. Eu fico emocionada, eu tenho certeza que você vai ser recompensada, e que tudo isso que você está fazendo aqui, vai de alguma forma voltar para você em dobro. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, sempre pelo prestígio, e realmente, os idosos, eles não podem esperar, não há tempo do idoso esperar. Então, nós precisamos estar junto a eles, trazendo amor, dando carinho, ouvindo, que é o mais importante, que muitos idosos, eles não precisam de nada, apenas de um abraço. Então, parabéns ao Dia Internacional dos Idosos, dia 1º de outubro, e sejam sempre bem-vindos no Espaço do Idoso e na OAB Santos, na comissão. Parabéns a todos os idosos, depois você confere essa matéria e como foi essa iniciativa de hoje, no nosso canal do YouTube. Continua com a gente. Música Agora eu vou conversar um pouquinho com o Murilo, que vai explicar para a gente um espaço como esse, que tipo de evento a gente tem aqui, onde hoje está sendo realizado, comemorado o Dia do Idoso. Então, hoje nós temos a felicidade de comemorar aqui o Dia Internacional do Idoso. Nós temos esse equipamento inaugurado há dois anos e meio, um equipamento que tem atividades de formação, atividades de ativação, e de uma certa forma, ele promove o envelhecimento saudável. A gente trabalha aqui com pessoas a partir dos 50 anos, com essa ideia da saúde integral ao idoso, e que ele não chegue em uma condição vulnerável. Foi uma prioridade dessa administração, então, por isso que se chama o Espaço do Idoso. A gente atende aqui mais de 1.800 pessoas para várias atividades, atividades de dança, yoga, dança flamenca, e várias outras atividades que promovem não só essa ativação, física, mas também que promove o bem-estar dele, psíquico, psicológico, e a gente fica muito feliz de saber que essa energia dos jovens logo cedo aqui, por exemplo, em um evento como esse, a energia dos idosos faz toda a diferença e contagia, não só para isso, mas que também inspira outras atividades dentro do universo da cidadania. O Murilo é bem focado em prevenção, então, né? Vocês cuidam antes que o pior possa acontecer, vocês dão um apoio emocional, a gente está vendo aqui esse monte de atividade, e como que o idoso faz para poder frequentar o espaço? Então, as atividades, a gente abre inscrições regularmente, né? No início do ano, isso de uma forma mais forte, né? Com um número maior de vagas, mas durante todo o ano ele pode procurar o espaço e verificar as atividades que são desenvolvidas. É importante destacar, a gente aqui realmente tem essa ativação a partir dos 50 anos, a prefeitura tem outros equipamentos em outros bairros, e aí, mais ligados à política de assistência, né? Acima dos 60 anos, são os centros de convivência. O espaço do idoso foi uma inovação dessa administração e ele tem sido referência em seminários, fóruns, né? Isso em outros estados também. Recentemente, a coordenadora Ana Bianca esteve no Rio de Janeiro para demonstrar esse resultado dessa política pública e ela tem sido um exemplo de pesquisa para ser replicada em outras cidades, outros equipamentos como esse, assim, em outros estados também. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo espaço. Agora a gente continua aqui acompanhando porque os idosos estão muito animados. Música Ana, parabéns pela iniciativa de Internacional do Idoso e eu estou conseguindo acompanhar um pouquinho dessa energia. Tem alguma dica para o idoso conseguir envelhecer mais ativo? Felicidade, bem-estar, saúde. A nossa cidade transpira isso. É uma cidade plana, uma cidade de praia, então a gente tem tudo muito acessível, né? Então a gente fala aí de 320 mil atendidos, que é o que a gente tem nos serviços e ações distribuídos na Secretaria de Santos, para o idoso. Então eu acho que isso tudo propicia essa alavanca para eles serem referência hoje. Primeiro lugar, melhor cidade para se viver. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns idosos aqui e muitos me mostraram um sentimento de gratidão. Aqui é um local de acolhimento? É um local de acolhimento, sim. Eles chamam aqui espaço da alegria, né? Espaço do amor. Eu acho que muitos vêm com medicamentos fortíssimos, acabam eliminando muita depressão por perda de entes queridos e acabam que as atividades envolvem, porque a gente trabalha o biopsicossocial. Então é a dança, mas é também aula de inglês, culinária, educação financeira. Então a grade, ela envolve mais de 19 modalidades. Então eles acabam atingindo aquele perfil de idoso, que é diferenciado de um para o outro. Então isso que é importante, a gente não pode entender o idoso como uma coisa só. O idoso tem vários perfis. Então a ideia do equipamento que serve hoje como um projeto piloto é servir de referência para essa ideia do envelhecimento ativo, né? Com esse conceito. Parabéns por tudo isso que você está realizando. Daqui a pouquinho, mais tarde, vai ter Vibra Vida. E eu já estou aqui vibrando, tenho certeza que você vai vibrar com essa matéria, depois você acompanha no nosso canal do YouTube. Quer deixar uma mensagem para os idosos hoje? Eu quero. É uma alegria enorme conviver com cada um de vocês, trocarmos experiências e grandes aprendizados, e dizer que ao decorrer desses anos eu ganhei várias mães e pais postiços. Isso não tem preço. E esse evento aqui conta com a parceria da OAB. É isso mesmo? Grande parceiros, amigos, fiéis, um empoderamento incrível em cima de vários segmentos. Então, a minha gratidão especial à OAB, à nossa Thelma, né? O nosso presidente, por todas as nossas parcerias. Um beijo grande. Que essa parceria continue e você continua com a gente. Olha, os benefícios são muitos, né? A começar de tirar a pessoa do sedentarismo, que é o grande mal do século, né? O sedentarismo faz com que a pessoa adoeça mais, com que ela fique, além das doenças físicas, as doenças emocionais, depressão. Então, a atividade física, ela promove uma série de efeitos no corpo. E a pessoa sai de casa, ela convive com grupos, né? E tudo isso faz com que ela melhore todo o perfil. O perfil medicamentoso, o perfil emocional da pessoa. Em Cubatão, eu desenvolvi um projeto, há quatro anos atrás, em que eu percebi que as pessoas tomavam muita medicação. Eu trabalho com grupos de idosos, né? De 60 a 92 anos, a minha paciente mais idosa. E eles faziam muito uso de medicação, como se a medicação sozinha fosse fazer um milagre. Então, nós fizemos um trabalho multiprofissional, juntamente com as nutricionistas, as psicólogas. Nós conversamos com as pessoas, né? E medimos quantos remédios elas tomavam. E a partir daí, fomos fazendo esse trabalho de atividade física duas vezes por semana. Mas sempre incentivando que elas caminhassem todos os dias, que elas saíssem do sedentarismo, como eu já falei, né? E esses grupos, além da atividade física em si mesmo, além de mexer o corpo, faz com que elas se conectem, né? Esse grupo faz com que a pessoa sai de casa, ela conversa, ela tem uma interação com os seus pares, uma consola a outra, né? Naqueles momentos difíceis. Isso ajudou muito as pessoas. Então, o que eu percebi e o que, na minha pesquisa, né? O que ficou comprovado é que todo esse trabalho fez com que as pessoas diminuíssem o uso de medicação. Com prescrição médica, é claro, né? Mas elas, algumas até pararam de tomar remédio, outras diminuíram. E teve um sucesso, porque foi muito incentivo mesmo pra elas não largarem a atividade física, né? Fazerem duas vezes por semana conosco, né? Com as educadoras físicas. E em casa também, caminhada, ir na padaria a pé, subir escadas. Então, mesmo que seja um sacrifício, o resultado, no final, ele é positivo. E nós tivemos resultado de 39% da nossa população diminuindo o uso de medicação, o que é muito significativo. Eu falaria que ele tem que vencer. Não é fácil. Vencer a inércia, eu não vou dizer pra você que é uma coisa fácil. Nem pro idoso, nem pro jovem, nem pra qualquer pessoa. Você sair de casa, como num dia de hoje, num dia de chuva. Você sair de casa pra você fazer um exercício físico, você fazer uma caminhada, não é fácil, difícil você vencer a inércia. Mas você tem que vencer, você tem que pensar nos benefícios, numa qualidade de vida. Porque não adianta, hoje a idade da nossa população tá cada vez maior. Mas não adianta você viver 80, 90, até 100 anos sem qualidade. Então, nós temos que viver e viver bem. Nós trouxemos pra eles a ideia de que a vida é abundante em todos os pilares da vida que eles podem seguir. E nós complementamos com o livro do Paulo Vieira, um best-seller fantástico, primeiro lugar na revista da Veja. E como agir, como tomar ações pra que eles consigam construir metas, ter uma visão positiva de futuro. E realmente realizarem e agirem como eles desejam e ter os resultados que eles desejam. Ela tem que valorizar a história passada dela, tudo que ela já aprendeu, o que ela pode contribuir pra sociedade. Um idoso fazendo uma sessão de coach, ele encontra maneiras e coisas que estavam dentro dele. Porque muitas vezes, na época dos nossos avós, os pais determinavam o que tinha que ser feito. Hoje não. Os idosos de hoje, eles têm a vontade, sonhos a ser realizados. Hoje, o que a gente ajuda com o coach? A eles se encontrarem, sabe, naqueles que eles realmente gostam e se descobrirem ainda tem muito tempo. A vida, ela realmente, ela só termina pra quem determina que ela terminou. Quando nós determinamos que ela tem um início e um futuro, nós vamos realizando muitas coisas ao longo do caminho. Uma vida como nós vivemos, além de nós, para o próximo, muitas atividades devem ser feitas. Incentivando, perguntando, olhando nos olhos como eu tinha feito aqui na palestra. Pergunte o que você realmente gostaria de fazer. São perguntas que a gente deixa passar, tipo, ai não, tudo bem. Sabe, não, mas não é assim. Pergunte o que você realmente gostaria, o que você ainda não realizou, o que você pode fazer a tantos sonhos. A nossa ideia é orientar os idosos das fraudes mais cotidianas que eles passam. A gente tem as fraudes que acontecem nos caixas eletrônicos, nos bancos. A gente tem, a maioria das fraudes são por telefone, né, que são as fraudes de confirmação de dados. As fraudes em que ocorrem compras de valor, eles chegam avisando que ocorreu compra de um valor alto. E aí pedem para o idoso confirmar. Juntamente a isso, ele pede para confirmar dados do cartão, código de segurança e até, não raras vezes, senhas também. Então a gente alerta para que não passem dado por telefone. Que pessoalmente sempre estejam na presença de alguém de confiança, alguém da família. Para que a gente consiga minimizar ainda mais esse tipo de fraude contra eles, né. A gente percebe que, por conta da tecnologia, por conta do dia a dia mesmo, eles acabam ficando mais suscetíveis a esse tipo de ocorrido. Então a gente orienta que não tentem sacar dinheiro à noite no caixa eletrônico, não andem com talão de cheques. Estejam sempre atentos a esse tipo de comportamento e estejam ligados a isso, né. A telefones com números desconhecidos, DDD diferente. Para que a gente encare o nosso telefone como se fosse a porta da nossa casa mesmo, para que ninguém invada e dali subtraia algum tipo de informação importante para que aconteça alguma fraude. Então a gente está aqui para orientar, para bater um papo com eles, até para trocar informação, trocar uma experiência bacana. A gente está orientando que sempre quando tiver alguma ligação para confirmar dado ou questão processual, Ai, você ganhou algum processo, tem que pagar alguns honorários, enfim, na dúvida, anota todas as informações, o nome de quem ligou, número do processo, nome do advogado, enfim, tudo. Para que compareça pessoalmente ou no fórum, ou procure um advogado, ou entre em contato com alguém da família para que consiga um esclarecimento maior quanto ao tema. Na dúvida, não passe nenhuma informação por telefone. Essa é a nossa dica. Dona Alzira, parabéns pelo Dia Internacional do Idoso. O que a senhora está achando desse dia, desse evento promovido pela UAB em parceria com a Prefeitura? Eu acho importantíssimo, porque aqui a gente pode interagir com as outras pessoas e também ter assistência de alguns exames, de palestras que podem ajudar a gente no pensar melhor no futuro da gente. O que a senhora fez de exame hoje, que eu vi que estava com o dedinho furado? É, eu fiz o exame de hepatite, aferi a pressão, tá? E vou esperar o resultado agora. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. A dona Alzira é só uma de tantas pessoas que estão aqui. Parabéns pelo seu dia e obrigada. Curta bastante. Dona Conceição, que papelzinho é esse? Já fez algum exame hoje, já está cuidando da saúde? Já, aquela hepatite C. E que mais? Vai ter de bom? Você já participou de alguma palestra? Já, a primeira palestra é da Bianca. O que que achou? Muito boa. Muito boa mesmo. A senhora costuma vir aqui no centro, no espaço do idoso? Eu faço parte. E te ajuda bastante? Muito, 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 porque a gente vê diferença no alongamento, na atividade que tem aqui. Muito boa. Então, desejo que você comemore por muitos e muitos anos esse dia. É verdade. E depois eu quero saber o resultado do exame, combinado? Ah, posso dar sim. Muito obrigada. A gente continua por aqui, com esse tanto de gente querida e especial que está comemorando hoje o Dia Internacional do Idoso. Música No dia 23 de outubro, será realizado o 2º Congresso de Direito de Família, com temas como a prevenção ao suicídio. O evento, promovido pela UAB Santos, é gratuito e vai acontecer às 19h lá na Unisanta. Para maiores informações, acesse o nosso site www.absantos.org.br O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acesse as nossas páginas nas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Eu espero você nesta terça-feira às 21h30 ou na reprise aos domingos às 15h. Até lá! Música O ano é 1933. A data, 26 de março. Pontualmente, às 10h da manhã, era constituída a OAB Santos, segunda subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. A primeira fora da capital. Música O país vivia uma grave crise institucional, tanto política quanto financeira. Havia necessidade da construção da defesa do Estado Democrático Brasileiro, por meio de uma Constituição Federal. Essa foi a bandeira inicial da Ordem dos Advogados do Brasil. A importância da subseção de Santos se deu por conta do porto, das ideias que vinham dos imigrantes, ideias democráticas, ideias libertárias, que fundamentavam toda a Revolução Constitucionalista de 1932 e que foi o marco de criação da OAB São Paulo e OAB Brasileira. Pelo conjunto de seus ideais, a OAB Santos já nasceu com a responsabilidade de liderar a caminhada democrática e da liberdade pelo país. A OAB Santos teve a primeira sede nas dependências do Fórum, na rua 15 de novembro. Após 60 anos de luta, conseguimos conquistar a primeira sede própria, aqui no Espaço da Cidadania, na Praça José Bonifácio, número 50. Uma missão que cresceu ao passar das décadas e que hoje completa 85 anos de brilhantismo e comprometimento com a nação e principalmente com o povo santista. A OAB Santos é muito mais do que o órgão que representa os advogados da cidade. É uma estrutura que une cidadania e dignidade à assistência jurídica. Com a aquisição e construção da Casa 1, foi possível uma revolução na prestação dos serviços. Trouxemos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para Santos. Nessa sede, Casa 1, é fornecido serviços de livraria, farmácia e odontologia. Tudo para melhor atender a advocacia. Compramos, na sequência, a Casa 2, que foi possível trazer o Tribunal de Ética e Disciplina para Santos, o Centro de Apoio Digital, que é uma realidade que vai atendendo diversos advogados da comarca, e o Centro de Apoio à Comunidade, o Cadoge, para atender as pessoas carentes. Adquirimos ainda a Casa 3, trazendo para Santos um sonho, a Escola Superior de Advocacia. Lá também temos o Espaço Kids, que atende as mães e pais que têm filhos pequenos. E também um escritório compartilhado, em que é possível o advogado atender o seu cliente com hora marcada, numa estrutura digna da advocacia santista. A Subsessante Santos também foi pioneira na criação do Portal da Transparência, oportunidade em que todos os advogados podem acompanhar as contas e compartilhar conosco a gestão. Visando modernizar os serviços da Subsessão, criamos o aplicativo OAB, onde o advogado pode, no clique do celular, se inscrever num curso, saber a agenda cultural, ter um socorro imediato da advocacia, das prerrogativas, por meio do SOS Prerrogativas. Lá o jovem advogado também poderá contactar advogados mais experientes por meio do SOS Jovem Advogado. Temos também os serviços de ambulância e tantos outros serviços que estão no aplicativo. À disposição do advogado, basta um clique. OAB Santos é uma das entidades civis mais respeitadas do país. Durante os seus 85 anos, tivemos diversas lutas em defesa do Estado Democrático de Direito e por uma sociedade mais justa e fraterna. Decência, patriotismo, moralidade. Essa é a história de uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros. Nos 85 anos da OAB Santos, a ordem é comemorar. OAB Santos é uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros.